No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Sorriso anunciou a realização de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever. No período do dia 6 de março de 2023 até o dia 17 de abril de 2023, o presente concurso público terá prazo de validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.